Oi gente, sejam bem-vindos ao nosso canal, aqui é o casal do Reserve Pra Dois, meu nome é Bia, meu nome é Rafael E o vídeo de hoje é a versão tão esperada, 2.0, de provando carnes veganas Pra quem não sabe, também pra quem não segue a gente no Instagram, é aqui, Reserve Pra Dois também Que a gente fez um GTV há muita batalha, tem um ano, né? É verdade, foi o primeiro vídeo que a gente realmente curtiu, esse formato em vídeo E foi nos nossos primeiros vídeos, deve ter mais de um ano, ou um ano agora que tá fazendo É verdade, deve ter um ano A gente provou diversas carnes veganas, que tem ficado muito na moda agora, né? Principalmente o futuro burger aqui pra gente, eu acho que é o principal e o mais famoso de todos, né? É, a gente come muita coisa que tá na moda, a gente gosta de tudo Mas a gente sempre acompanha, a gente acha muito maneiro, né? A gente tem agora, assim, de um ano pra cá que a gente gravou o vídeo, já tinha bastante coisa Agora, tipo assim, triplicou o vídeo de opções A gente só vai mostrar três pra vocês Seara tá bombando Se vocês curtirem, comenta aqui se vocês querem ver mais no final do vídeo Vai ter a parte 3 e vai ter a parte 1000 se gostarem Se curtirem, comentem aqui São três carnes que a gente pegou aqui Uma delas é o pernil desfiado O famoso food pork, que tem ficado muito na moda agora Depois vamos provar o kibe Que parece ser também muito bom, mas vamos ver E essa aqui é a versão 3.0 da carne Que na verdade não é 3.0, é a versão 2030 E, cara, ela é bem interessante A gente já provou a primeira, mas essa agora promete ter um ponto específico, sabe? Você pode escolher mal passado, bem passado ou ao ponto Então isso já é interessante E o gosto é mais leve, né? Então você tem que temperar com sal, pimenta, botar, de repente, alguma coisa na chapa, sei lá Tem que falar que anima, né? Mas a Fazenda Futuro não trouxe a gente Então eles mandaram até o pãozinho deles aqui, super bonitinho Com selo, pão bem gostoso Alô, Fazenda Futuro? Já podem aí vender o pão, né? Literalmente vender o pão Agora que a gente já mostrou tudo aqui pra vocês Vamos começar provando Vocês já viram como é que é a carne? E vamos ver Rafael tá bolado com esse molho de barbecue aqui, mano Vamos lá Não, não gostei quando eu tô melhor de novo Eita Eita Vou pegar só pro desencargo, porque realmente não gostei não Mas não fica muito ácido É muito gorduroso E eu acho que esse é o problema Que não é da carne, é do... Do molho É do molho O molho é ruim Depois a gente vai explicar Nossa, que a gente fez de acordo com a embalagem E esse é o mais simples de fazer Só colocou no micro-ondas e tá pronto Mas, cara, sei lá Eu acho que é um molho barbecue A carne não lembra tanto o corpo Porque o porco é bem saboroso Mas é o que eu tava falando desde o início É uma enganação isso aqui Porque isso aqui é pra disfarçar, né Eles não conseguiram ainda fazer a carne de porco Mas, achei que ficou mais ou menos Eu não curti Não lembra nada a carne de porco É legal falar A gente vai falando do preço também de acordo com o vai Ah, é, né? Vamos falando do preço agora Pra quem segue a gente de novo Pra quem não acompanha aqui no YouTube Se inscreve que vocês vão curtir, tenho certeza Pra quem acompanha a gente sempre Sabe que a gente sempre fala o preço no final Mas agora que a gente tá gravando aqui Quase que vocês sentaram Comendo a gente Comendo a gente fala o preço Quanto que foi, Bia? Os dois foram R$14,00 R$13,90 Compramos no famoso mundial Bem barato Ah, então o nosso aqui é esse Não tá muito aprovado, não Cara, então Mas só pra deixar claro Ele é gorduroso Carne estranha Barbecue não é bom Muito fina Barbecue não é bom Se o barbecue fosse bom Eu já tava meio caminho andado É, porque é basicamente morro Se ele fosse mais sequinho Ia ser bem melhor Mas a carne é muito fininha Cara, de repente você colocasse um sanduíche Igual um cookie porco é Mas, de repente, porque dá pra enganar bem Nossa, aqui o puro não é bom É, muito bom Gente, nem com arroz Nem pra comer como comida normal É, tem que ser um sanduíche Muito bem temperado É Pegamos até uma coquinha aqui Pra limpar Limpar, limpar Gente, esse quibe é muito feio Desculpa, vou pegar com a mão Eu vou pegar o quibe aqui com a mão Porque, gente, não é gente Cara, esse quibe é muito feio Parece um cocô Realmente parece um cocô E Rafael, não corta a extensão Mas vou comer Porque ele não quer Não, não é O sabor é bom Mas... A textura é boa também Eu curti Eu acho que a textura não é 100% igual a carne Que tem aquele negócio Mas lembra bastante, né? Tem muito gostoso de comida árabe mesmo, né? Aqui Só que é bem temperado Eu curti o quibe Eu gostei da textura Ele é muito bem temperado Exatamente pra uma boa comida árabe Tem zapa Pra quem... Gente, eu sou de familiar Então, assim, eu curto mesmo Tem zapa Parece que é uma cebola Muito temperado Tem gostinho de hortelã Bem bom A textura Ela não entrega, né? Mas é difícil também, assim, gente Ela não é 100% mais lembra Eu tava até falando com a Bia, viu? Porque todas essas carnes São carnes processadas Porque aí não conseguiram fazer igualzinho Tipo um bife Que é de planta, né? Vegana Só que muito igual a carne Que eles não conseguem É difícil Agora vamos pra melhor parte, né? É, esse daqui eu acho que é o... Prometido É o Prometido Fazer um futuro de novo Mandou pra gente A gente tá super feliz É verdade Vamos ver Porque esse que mais promete Simular mesmo a carne, né? É, eu me sinto muito grande Eu ganhei com os filmes assim Esse é mais uma marca Que a gente realmente gosta E tá vendo o futuro A gente gosta muito da proposta A proposta é realmente boa, né? E como falamos Ele tem, tipo, agora ponto Pra quem sabe Esse aqui, se tem ponto Ficou cru, né? Se tem ponto Esse a gente deixou bem mais Na parte do cru mesmo Que eu vou fazer o ponto É o tartar, né? Não é um... Porque tinha que descongelar Mas isso, esquecemos Mas vamos provar É muito parecido, né? Muito É o mais parecido Desse parado Impressionante Como ele é parecido, né? Cara, ele é muito parecido Juro pra você Tanto que Nos outros Geralmente Achavam muito forte o sabor Principalmente o sabor de carne Nem temperava, né? É, é... Não, tinha um gosto Caso de legumes mesmo, né? É Era parecido Mas, cara Esse tem gosto de churrasco É, esse tem gosto de churrasco mesmo A gente teve que temperar Os outros não temperavam Não sai tanta gordura Então acho que... E não tem tanto sódio Também tem É, bastante Só que agora diminuíram E além disso Como eu tava falando Ele não soltou quase a mesma gordura Igual o outro O outro soltava muita gordura É, ó Esse não soltou quase nada Por causa disso Deve ser até muitos calórios Então, pra quem é adorfinite Já ajuda bastante Vamos ver quantos calórios tem Carreamento 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 Tranquilo Cara, eu fiquei impressionada Assim Eu achei que o gosto Muito bem temperado Mas é leve Botei um gostinho de churrasco No fundo Você vê que é ali Que eles dão uma enganada Mas o gostinho do Bem temperado E o Gabriel falou Ana, come Porque eu que temperei Salzinho Pimenta Mas tá realmente gostoso Assim, tem aquela O Rafael deixou uma cruchinha Então me cumprimentou bem Um gostinho de churrasco Apesar dele estar cru Achei ser um ponto ótimo Um prazer Porque senão é uma carne, né Gente Não dá pra... Mas cara, isso é muito legal Até legal Que de repente você pode pegar Esse prunço agora Eles têm a carne Minuto do futuro Que eu posso deixar até a falta aqui Só que eu acho que não chegou Essa atualização do dois mil e trinta Então você pode pegar Esse daqui E aproveitar aqui E fazer outras coisas Vai fazer uma bomba Sei lá Faz coisas Faz um smash Faz um smash Sou apaixonada Cara, se você fizer um smash A máscara mais que o minho Acho que ninguém vai perceber A diferença E rende uns três smash Com a carne dela Cara, eu acho que eu falei No último vídeo Que o futuro burger Ele lembrava Oitenta por cento cargas Assim Ainda tinha Algumas coisas Que precisavam melhorar Mas esse Tipo 95 É bem parecido É Não é 100% Que ainda tem uma coisa Na carne Tipo, talvez no gosto Alguma coisa assim Talvez a textura mesmo A textura Mas só que assim Muito, muito parecido Se eu fizer um smash Com almônia Alguma coisa assim Juro, acho que ninguém Vai perceber a diferença É mesmo Eu vou terminar esse vídeo Com Exatamente como eu comecei comendo E também Fazendo futuro A gente queria agradecer Pelo menos Porque esse ponto de hambúrguer É uma delícia Muito bom Ah, é verdade É um bruxinho Bem gostoso Todo naturalzão E também de preço Aqui a gente não sabe ao certo Porque primeiro Recebido Toda hora falam que é recebido Mas só que o futuro burguer normal Estava na faixa entre 18 a 24 Dependendo do mercado Então imagino que seja a partir disso A gente não conseguiu achar no mercado 2030 ainda Porque é uma notidade Acabou de lançar agora Nem uma semana Deve ter em poucas lojas ainda Então tá nessa faixa É um pouco mais caro É, mas só que assim Como opção vegana É a melhor que tem disparada Pra gente Pra quem quer ficar ali Bem perto de comer uma carne Eu acho que é nessa proposta aí Igual a gente falou Cara, tem muita gente Virando vegana Por uma questão mais de crença Mas não gosta do gosto da carne Não é Aquele negócio vegano Barra vegetariana Antigamente De, ah não Vou comer só salada Não tem isso Mas vocês querem praticidade também Então eu acho que isso Ajuda muito Com certeza Então a gente vai ficando por aqui Segue a gente no Instagram Arroba Reserve Pra Dois Pra quem não conhece Todo dia tem coisa nova A gente tá recebendo muita coisa ultimamente Então Já segue lá Aproveita pra curtir esse vídeo Curte, comenta, compartilha Fala qual carne daqui Você já conhece Ou você quer provar E manda pros amigos, né Muitos amigos veem esse vídeo Maravilhoso Ó Eu sempre falo pra vocês Mais uma vez Pra quem não se inscreveu Se inscrever agora Ativar as notificações Ativar aqui o sininho Pra vocês verem sempre Quando tiver vídeo Vai ter vídeo toda semana Pelo menos eu espero Algumas vezes o trabalho Tradicional Atrapalha disso tudo Mas só que a gente tenta Ao máximo E eu tenho certeza Vocês vão gostar do conteúdo E se não tem vídeo aqui Tem muito vídeo no Instagram Que eu mando muito vídeo Por lá de receita Se a gente adora Cara, TikTok, né E a gente tem TikTok, claro Arroba Reserve Produz também Cara, tudo Reserve Produz Daqui a pouco a gente vai fazer tudo Vai fazer até Snapchat Que ninguém mais usa, né Mais vida Mas é isso então, gente A gente vai ficando por aqui E um beijo Tchau